Mas, Dai, por que que tem que focar em compreensão oral e por que que eu tenho que focar em aumentar o meu vocabulário todo santo dia? Bem, pensa aí comigo, né, como que você aprendeu português? Só me responde essa pergunta aí, como que você aprendeu português? Quando você era criança, né, do tamanho desse bebê que tá aparecendo aí na tela pra você, talvez você não lembre, né, nem eu lembro como que é, mas quando a gente pega alguns estudos sobre como que uma criança aprende a falar, como que você acha que você aprendeu a falar? Será que você aprendeu a falar quando a língua portuguesa, você aprendeu falando ou você aprendeu ouvindo? Ah, essa aí, essa aí, essa é a chave, tá, do negócio, você tem, essa é a pergunta que você tem que se fazer, você aprendeu a falar o português falando ou você aprendeu a falar o português ouvindo alguém falando com você, né? Como que você sabe tantas palavras em português hoje? Como que você tem tanto vocabulário em português hoje? Como que você consegue me entender aqui que eu tô falando com você? Bem, o que aconteceu foi que no processo natural de aprendizagem, né, que você aprendeu o português, foi que você começou a ouvir muito, né, você nasceu ali, a partir do momento que você nasceu, né, na verdade, até quando você tava dentro da barriga da tua mãe, ela ficava lá conversando com você, e depois que você cresceu, né, que você foi, nasceu e foi crescendo, você só ficou ouvindo, 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 ouvindo. Você pode pegar um exemplo aí, não sei, do teu filho, ou do teu sobrinho, ou alguém da tua família, algum bebê, uma criança da tua família, você pode perceber que, às vezes, a criança, ela fica ali só ouvindo o que você tá falando, mas ela tá olhando ali pra você, ela não tá entendendo, né, 100% do que você tá falando, mas ela tá te ouvindo, e ela tá ali prestando atenção, ou pelo menos ela tá, mesmo que você esteja brincando com ela, ela tá ali ouvindo, 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 ouvindo muito português, né, ou a língua que ela tá aprendendo, inglês, francês, italiano, o que seja, ela tá ouvindo muito, ok? Você pode perceber que uma criança, ela aprende ouvindo, e depois, ela vai repetir uma palavra que você vai falar, fala titi, ela vai falar titi, ela vai falar alguns pedaços de algumas palavras, e depois, com o tempo, ela vai começar a formar frases, pequenas frases, e daí, depois, vem, né, e ela vai ficar tagarela ainda, vai começar a falar, falar, falar várias frases, várias coisas, tá bom? Então, esse é o processo natural, tá? Então, eu quero que você grave na sua mente, por favor, que o processo natural é você primeiro começar a entender o idioma, primeiro você tem que começar a entender o francês, pra depois você querer focar em falar, em aulas de conversação, e escrever e etc.